O DJ Murilo De mil e do que se liga Da melhor que nós a quebrada não ouvi ninguém Desce o beco, sobe o beco Ponto e braço no torpedo Corteia mais de cem Quando eu passo faz piscio Fique cachorra no cio Proposta irrecusável Os menino evoluiu Pop sempre do R1000 A tensão tá descasso Dota, chota, no QG Topa, dropa, MD Dota, chota, no QG Dropa, dropa, MD Hoje eu te piloto, mina Tipo foguetão da NASA Pra quem não me dava, menina Tô comendo e não dá nada Eu por baixo, tu por cima Eu te bato, tu me xinga Te corto de quatro Eu por baixo, tu por cima Eu te bato, tu me xinga Me perdi, quatro, abraço Dota, chota, no QG Topa, dropa, MD Dota, chota, no QG Dropa, dropa, MD Sessualidade é o ponto forte Mas nós não se ilude Eu enxerguei no seu olhar A sua intenção Não tá se envolvendo com nenhum Moleque bobo, felina Fica ligeiro, então redobra a atenção Tô de robô cortando o vento Mas me lembro de um tempo Que era difícil nossa locomoção Será que ia me querer Se um dia cê me vê Pulando pelas catracas Dos metrô e do busão Acho que não Mas nem faço questão de achar É, que hoje a quebrada Tá modernizada E a minha magrela Deu uma engordada Ganhou uma linda carena De muita cilindrada Você acredita, mina Hoje você nem precisa acreditar Que eu faço bem pra sua autoestima E tudo que você queria Eu tenho pra proporcionar Brota, chota, no QG Topa, dropa, MD Brota, chota, no QG Topa, dropa, MD Pode avisar, pode avisar Que o bailão vai comer solta agora, hein É o funk da quebrada, caralho Barulhando tudo